E na vaqueja dá pra um bar, um bar para o motel e na boiada eu sou carrasco Olá pessoal, vocês que acompanham a TV Social Media pelas redes sociais Caio, estou aqui de novo, eu sou Priscila Macedo Nós estamos trazendo a promoção Eu Vou Com Os Amigos e As Amigas É mais uma vez uma parceria de Comando Produções e a TV Social Media E como será essa promoção? Música O Homem e a Mulher vai lá na página da TV Social Media e vai compartilhar esse vídeo da promoção O Homem vai marcar 5 amigos e a Mulher vai marcar 5 amigas E no dia 15 de janeiro nós estaremos sorteando para a Mulher 3 caixas de cervejas com beets 100 reais e 6 senhas para a Mulher e para as outras 5 amigas que ela compartilhou esse vídeo E para o Homem nós estaremos sorteando 3 caixas de cerveja Skol 100 reais e 6 senhas para curtir a festa do dia 16 do Encontro do Forró Que será com Mano Walter, Cirano e Cirino, Brazos de Forró e DDB Não deixe de curtir a nossa página no Facebook e de se inscrever no nosso canal do Youtube Até lá! Música Música Música